Tem gente que fala rapidinho, tem gente que fala de maneira muito rápida, atropela as palavras e, por outro lado, existem outras pessoas que falam muito devagar. Entre um e outro, aquele que fala rápido demais estressa a plateia, fazendo com que as pessoas do público tenham que acompanhar aquele desespero todo. E, por outro lado, aquele que fala muito devagar vai adormecer a plateia e não vai passar o entusiasmo que nós queremos transmitir. O ideal na nossa comunicação é variar essa velocidade. Se você reparou que falou muito rápido, dê uma pausa e fale um pouco mais devagar. É claro que você irá falar mais rápido novamente, mas aí você já estaria alternando e dando o ritmo que nós queríamos. O que nós temos que levar em consideração é que nós temos que ter esta alternância. alternância. Caso a sua fala seja mais rápida e acabe prejudicando a sua dicção. Agora, se você percebe que a sua fala é naturalmente mais lenta, experimente acelerar um pouquinho que seja a sua fala e buscar esquentar um pouco os seus ouvintes. O ideal não é encontrar um meio termo. O ideal é variar mesmo. Um pouco para um lado, um pouco para o outro. Caso você vá falar de algo que aconteceu de forma lenta, bucólica, use a velocidade mais baixa para dar este andamento à sua fala. Por exemplo, Estava eu na praia do arpoador assistindo ao pôr do sol que descia lentamente. O céu ia ficando alaranjado e aquilo foi emocionante. Agora, se por outro lado, a sua narrativa for a respeito de uma cena mais acelerada, como em uma corrida, fale de maneira mais acelerada também. Exemplo, Rapaz, passou uma Ferrari aqui a mais de 200 km por hora. Ou seja, velocidade tem a ver com o texto. Esta variação de velocidade e de intensidade na sua fala é o que irá dar a musicalidade que nós desejamos nas nossas apresentações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho